Olá, Closers! E agora eu vejo que tem muitos Closers aqui. Quando eu comecei a ideia de fazer o canal aqui, eu ia deixar no off. Eu só ia ir fazendo até eu chegar no patamar que eu achasse que tava bom. Aí eu ia compartilhar com as pessoas. O meu marido achou que o último vídeo ficou incrível e saiu mandando pra todo mundo, sabe o que eu vejo? É tudo bom. Agora eu postei hoje, inclusive, o vídeo. Vou tomar um banho, lavar o cabelo e a gente vai fazer a nossa janta e vai ser um vlog de um final de semana. Antes de mais nada, se você ainda não ouviu o novo álbum da Beyoncé, por gentileza, coloque pra rodar de fundo desse vídeo. Porque era basicamente o que tava rodando enquanto a gente estava fazendo a nossa receita. Bom, dito isso, seguiremos com a programação. Esse álbum novo ficou bom demais, né? Meu Deus, rainha! Mas enfim, vamos voltar pro vídeo aqui e vamos falar da nossa receita. Gente, não teve receita. Foi assim, uma mistura de receitas que o Isaac fez e funcionou bastante. A massa me lembrou bastante massa de pão. Acho que, inclusive, pode ser usado. E a única diferença é que a gente empanou com farinha de milho. A gente não tinha farinha de milho aqui. A gente pegou cuscuz, triturou e é isso aí. A gente achou que ficou parecido ou pelo menos se convenceu disso. Uma dica. Façam porções menores do que a gente fez. Por quê? Logo em seguida, vocês vão ver que o negócio ficou um pouquinho mais grosso do que uma esfirra convencional fica. Mas assim, zero problema, tá? Comi igual, ficou uma delícia. Amigos, eu vou lavar a louça. E não vou mostrar isso porque é degradante. Tem que mostrar lavando a louça, né? Corta pra mim lavando a louça e gravando. Houston, we have a problem here. Eu acho engraçado que quando é pra gente fazer pão... Não cresce. Não cresce. Aí quando é pra fazer um esfirra, que é pro babado ficar um negócio assim, sustento, ele vai e vira aquilo ali. Mas não é uma reclamação, porque agora eu sei que eu só vou colocar meu marido pra fazer que o pão vai ficar um pão. O sonho da vida de infância dele deve ser pra dele, gente. Aí aqui, nós já temos as de frango prontas. Elas nem cresceram tanto comparado a outras. Porque essa aqui descansou. Exato. A outra descansou e aí virou o que virou. Mas tudo bem. Eu estou com fome. Muita fome. Fiz a bobagem de começar a beber um vinhozinho e agora estou com mais fome do que estava. Mas também a gente não almoçou hoje, né? E agora são que horas? Oito. Oito horas da noite. Dia de luta, dia de luta. Gente, esse queijo que a gente comprou, ele não derrete, ele não gratina, ele é um negócio assim. Mas está um cheiro tão bom, tão bom. O que você fez aí depois? Vou colocar a gente lá com açúcar novinho de ser e ele vira um vinho suave. A gente mistura com misturador de café. Eu tenho certeza que pelo menos 10 países que isso aí é crime, federal. Graças a One Piece, a básica. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Eu amei. Nossa, só cresceu um pouquinho. De repente, se a gente tivesse feito o menor do que você falou, ela não teria estufado tanto. De repente, mais porções. É, mais porções. Mas ela não ia crescer tanto de uma vez. Eu não me importo. Comemos as nossas espirras e agora a gente vai para o nosso rolê eterno. Vamos terminar de assistir One Piece. Vamos terminar de assistir? Não vamos. Vamos assistir One Piece. Porque são mil e não sei quantos episódios. E estamos em qual episódio? 326. Está no episódio 326. Acabamos de sair do arco de Water 7. E é isso, gente. Esse vai ser o rolê agora até amanhã. Olha como você é mentira. Eu não vou apertar. Eu vou tomar conta, então. Eu sou o capirino naval dessa... Bom dia. Na verdade, quase boa tarde. Já vai dar meio dia. Eu vou vir no mercado e a gente vai em um mercado que tem um faro. E eu estou um pouco preocupada porque, apesar de ser primavera, está chovendo muito, muito. Estou um pouco preocupada por sair debaixo de chuva. Mas a gente precisa porque amanhã é Páscoa. A gente não tem nada. E aí eu tenho que ir lá comprar. E aí o look ficou assim. O de sempre, amigos. O de sempre. Eu sou uma pessoa que só usa a mesma roupa sempre. Que gato. Temos um look. O look. Bora. Meus amigos, olha o tempo. Tá frio. Estou dando até medo, mas tudo é bom. Vai dar certo. Mas a lista aqui da frente de casa é bonitão. A gente estava saindo de casa, mas passou o pessoal da GNR, que é a polícia daqui aqui na frente. Pediu para a gente esperar uns minutinhos porque eles estão escoltando um... Como é que o nome? Grupo de ciclistas. Grupo de ciclistas. E vão passar bem aqui na frente de casa. E aí a gente tem que esperar agora para não atrapalhar o fluxo do rolê, né? Cinco minutinhos só. Cinco minutinhos. Depois de esperar mais ou menos uma hora, aí a gente conseguiu sair de casa. Quero deixar aqui minha total admiração para a ciclista que pedala debaixo de chuva no frio de lascar igual tava. Mas enfim, nós saímos de casa, pegamos chuva, que era tudo que eu não queria, mas conseguimos chegar em Faro, sã e salvos. Chegando em Faro, a gente fez uma turnê de mercados, nós fomos em todos que tinha pela reta, mas começamos pelo Alchamp, que tá no Fórum Algarve. Gente, esse lugar eu acho chique de bonito, olha como é lindo esse conceito de shopping aberto. Vai contra tudo que eu aprendi sobre shoppings na faculdade, mas tudo bem. Eu tava com vergonha de tá gravando, então fiz uns take aí mal e porcamente. Se um dia eu virar uma blogueira de sucesso, quem sabe eu não pare de ter vergonha de gravar em lugares públicos. E claro que não podia faltar ele, o famoso. São quatro e tantas da tarde, seguimos ainda. Agora a gente tá em quarteira? Vila Moura. Vila Moura, estamos em Vila Moura. Já rodamos não sei quantos mercados. Fomos em dois mercados que vendem produto brasileiro. Pingo Doce, Lidl, qual que é aquele outro? Alchamp, aí agora a gente vai numa loja, no Semi, no shopping. Que é o Mundo China, porque agora a gente tá atrás de um item só e aí vamos embora. O solzinho aqui tá bom. Feliz Páscoa Closer, bom dia. Hoje é domingo já, eu tô com a minha blusinha de ontem porque ela é quentinha. Eu quero dormir com ela porque tá frio. Primavera, né? Enfim. Ontem nós chegamos e eu nem mostrei o que a gente comprou porque logo em seguida nossos colegas de casa chegaram, então tipo, ficou muita gente na cozinha. E aí eu fiquei desconfortada em gravar. Mas basicamente guardamos as compras. Fizemos cookie pra hoje, eu vou mostrar daqui a pouco pra tomar café. E deixei adiantado o frango porque hoje eu vou tentar fazer vatapá. Que era tipo uma comida, um vatapá de frango, que no norte é muito comum. Eu sei que na Bahia ele é um prato baiano e que na Bahia é feito com camarão e a prepara é diferente do que a gente faz no norte. No norte teve aí uma adaptação pra vatapá de frango. Não, por favor. Baianos não se sintam ofendidos. É uma comida da nossa cidade lá. Enfim. E aí eu fui atrás de comprar as coisas. Nunca fiz um vatapá na vida porque, tipo, como é típico lá, qualquer canto que tu vai, tu acha um vatapá. Nunca aprendi a fazer. Aí eu vou tentar fazer aqui de Páscoa, só que um detalhe. Um pequeno detalhe. Não achei o jeito que entender. Bom dia, Closet. Bebo. É uma alegria de vir de casa, gente. Mais ovos cookies. Os ovos cookies que nós fizemos pra tomar café hoje de Páscoa. Eu tinha ganhado um ovo de Páscoa do One Piece. E aí eu abri antes da Páscoa. Depois eu mostro pra vocês a marmota que veio dentro. Mas vou falando do vatapá. E aí eu não achei azeite de dendê, então vai ser assim um vatapá. Azeite de dendê não é vatapá, cara. É só... Uma... Aqui. Só uma imitação faz junto e vai ser hoje o que vai ser feito. Isso aqui que veio dentro do ovo de Páscoa do One Piece. Eu achando que ia vir uma miniatura do Going Mary. O Thousand Sun ali. Você vai colocar. Você faz assim, ó. É isso mesmo que vocês estão pensando. Aí você bate assim, ó. E fica no braço. Difícil essa vida de ser fã de One Piece e ser pobre. Aí veio isso aqui. Eu achando que ia ter uma miniatura do Going Mary. Do, sei lá, do Chopper. Do, do Sand. Não. Não é só? Não. Só que tá tudo bem. Tô todo suado. Tô de verde. Aí tem... Enfim. Tudo bem. E aí o nosso prato vai ser o café da manhã cookie. Aí o almoço vai ser uma tentativa de vatapá. E janta o vatapá também. E a gente comprou uma barra de chocolate do continente, que é 69 cêntimos, pra comer chocolate. A Páscoa mais deprimida de todas. No domingo de Páscoa eu tava triste. Fiquei pra baixo o dia inteiro. Nós fizemos um almojanta, porque fomos comer muito tarde. Eu tava triste, lembrando de coisas que eu não dava valor quando eu morava no Brasil, que agora me faz muita falta. Entre essas coisas, o vatapá que preste. Mas agora tá tudo bem. Amigos, a gente acabou de assistir o filme Nós. Tem a perfeita da Lupita. Cara, se você não assistiu esse filme, assista. Ele é assim, ó. Eu confesso que eu pulei uma parte dele. Pulei, tipo, eu tava assistindo e assistindo. E eu fiquei tão nervosa com o final, porque eu tenho um trauminha com o filme de terror. Não é nem tanto pela história, mas sim que eles cagam no fim. E aí eu pulei pra ver o final. E aí, tipo, minha cabeça tá assim, ó. Muito bom, muito bom. E aí agora, a gente vai dormir. Meu cabelo tá todo estranho. Agora nós vamos dormir. Me despeço de vocês por aqui. Esse foi o nosso final de semana. Nada demais aconteceu. Nossa Páscoa foi triste, né. A gente não conseguiu fazer o que eu gostaria de ter feito. Mas a gente tá dividindo casa temporariamente. E aí, eu não me senti confortável em fazer as coisas que eu tava planejando. Enfim, teve outras questões familiares também, que eu fiquei preocupada, né. A primeira Páscoa que eu passo longe da minha família. E, enfim, isso acontece. A gente vai fazendo os ajustes que precisam ser feitos na vida, né. E agora eu vou dormir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma ótima semana, amigos. Você já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela?